Essa história é bem longa, mas assim, considerando que ela se estende por quase três décadas, é de se esperar. Eu não me lembro de grande parte dela por motivos óbvios, mas eu conversei muito com a minha mãe e com outros familiares sobre tudo o que aconteceu. E eu vou contar pra vocês agora com o máximo de precisão possível. Além disso, eu ainda consegui a cópia de todos os relatórios policiais sobre isso, e tudo que eu vou contar pra vocês é uma mistura disso tudo. E claro, eu vou tentar ser o mais próximo da realidade. Oi, eu sou a Cybele, e sejam bem-vindos à Terra do Medo, com mais uma Creepypasta! Fala oi, Vitor! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Essa Creepypasta foi escrita pelo Nick Botic, eu acho que é assim o nome dele. Parece que esse rapaz é um escritor até hoje. O Instagram dele é Nick Botic, ele tem um blog, mas essa história tem no Reddit também. Vamos então começar a contar essa história. Tá ansioso, Vitor? Tô, tô curioso aí pra saber. Então não conhece essa? Já deixa nos comentários aí quem conhecia já essa Creepypasta, e não se esqueça de deixar o seu like, né, e compartilhar esse vídeo com quem você quer que assista. Com quem gosta de Creepypasta, ou conteúdos de terror também. Tudo começou, literalmente, no dia em que eu nasci. Eu tava no berçário, e a minha mãe e os meus avós estavam ali, babando em cima de mim, no vidro, que dá pra ver os nenenzinhos deitados. Eu nasci no hospital da minha cidade, que é um hospital bem grande, assim. Então eu não era o único bebê no berçário, obviamente. Tinham mais uns sete ou oito nenenzinhos ali do meu lado. Do lado da minha família, tava uma mulher. Essa mulher tava sorrindo. E não era um sorriso assustador, não. Era o sorriso de uma pessoa que tava muito feliz. Que tava muito realizada naquele momento específico. Ela era loira, tinha por volta dos 22 anos, por aí, bem nova. E ela tinha o cabelo muito oleoso. Minha avó mesmo disse que parecia que ela não tomava banho há dias. Independente da aparência dela, a minha avó cumprimentou ela, né? E ela começou a falar super feliz de como todos aqueles bebês eram adoráveis. A minha mãe perguntou, então, pra ela qual que era o bebê dessa mulher. E ela lançou pra minha mãe um olhar meio estranho, sabe? E não respondeu. A minha mãe presumiu que ela não tinha ouvido ou não tinha entendido a pergunta. Eles continuaram ali, me olhando. E aí, começaram a comentar sobre o meu tamanho. Sobre como eu tava fofinha, bonitinha, deitadinha ali. Até que a minha família tava conversando. E percebeu que a mulher do lado deles tava cantarolando. Aquela mulher percebeu que a minha família tava ouvindo ela cantarolar, felizinha. E aí, ela se desculpou e disse que ela tava muito feliz, tava cantarolando de felicidade. Porque finalmente a menininha dela tinha chegado. E foi aí que eles voltaram a interagir. E minha mãe resolveu repetir a pergunta pra ela. Perguntando qual daqueles nenês era a nenenzinha dela. Minha querida menina... Isso aí. Isso mesmo. Ai, ela não é linda. Simplesmente eu amo muito ela. A minha mãe e os meus avós olharam na direção que ela apontou. E ficaram ali tentando entender qual bebê ela tava falando que era o dela. Aquela ali com coberto branco? Não, esse bebê não é nem metade tão fofa quanto a minha filha. A mulher ainda tava falando com uma voz meio cantante, meio animada. Não sei nem se isso faz muito sentido. Mas ela não tava transparecendo um ar assustador. Ela não tava sendo ameaçadora. Ela só parecia uma nova mãe que tava feliz ali com aquele momento tão especial. Ela manteve o dedo ali pressionado contra a janela. E chegou tão perto, mas tão perto que o nariz dela encostou no vidro. Essa é a minha menininha doce, linda, incrível. Certo, é essa ali, é essa ali. Ela ainda não tinha dado nenhuma outra pista pra informar ao certo qual era o bebê dela. Até porque todos os bebês estavam muito pertinho um do outro. Ela está bem ali? Com a toquinha amarela? Ai, ela é tão perfeita! Ela não é? Ela não é tão perfeita? De repente, a mulher foi tomada por uma euforia enorme. Ela começou a bater os pés no chão e começou a falar mais fino e ameaçou bater palma. Meu avô olhou pra minha avó e ele fez um sinal com a cabeça. A minha avó na hora entendeu que aquele era o momento de procurar um funcionário do hospital. Quando a minha avó se afastou, o meu avô voltou a olhar pra mulher. E ela continuava olhando com muito amor e muito entusiasmada pro nenenzinho de toquinha amarela. Com uma expressão de pura alegria no rosto. O bebê de toquinha amarela era eu. Meu avô começou a chamar ela, falando assim, senhora, senhora. E ela não respondia. Ela começou a ignorar a minha família, começou a ignorar tudo. E é estranho, porque eu perguntei essa história tanto pro meu avô quanto pra minha mãe. E assim, eu perguntei pra ele separadamente. E foi quase que a mesma história, os mesmos pontos, a mesma coisa. Eles perceberam que ela tava ali, continuava olhando pra aquele bebê que não era dela. Com uma cara de extrema felicidade. Super contente. Ela não parecia ameaçadora, ou que ela tava louca, ou que ela tinha algum problema psicológico. Alguma questão ali pra ser resolvida, não. Ela só parecia uma mãe muito feliz. Senhora. 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 O quê? Ela é minha. Ela é minha linda. Você não acha ela linda? Não acho que ela seja sua. A mulher começou a respirar muito rápido. Ela ficou muito irritada. E minha mãe disse que ela nunca viu alguém tão irritada quanto essa mulher, nem antes daquilo e nem depois daquilo. Ela tava muito puta. O meu avô viu que o clima tava ficando complicado ali, tava ficando uma coisa mais tensa. E aí ele colocou os braços assim na minha mãe e foi afastando ela da mulher, foi afastando, até ele estar bem entre as duas assim. Separando as duas. Depois disso, a mulher passou de furiosa puta da vida pra feliz e contente. Uma mãe encantadora que tava olhando ali a sua filhinha pela primeira vez. Ela voltou a olhar pro vidro. Deu um beijinho na ponta dos dedos e colocou no vidro na minha direção. Depois disso, ela se virou e foi embora. Cerca de 30 segundos depois, a minha avó apareceu com o médico do lado. E aí eles explicaram. Minha família explicou pro médico o que tinha acabado de acontecer. Eles estavam tensos ali falando sobre a mulher. E o médico se desculpou. Ele falou que eles eram muito rigorosos ali com a área da creche por motivos óbvios, né? E que ele não tava entendendo como uma mulher estranha, que não tinha nenhum bebê ali no berçário, conseguiu entrar naquela ala sem autorização. Depois disso, um segurança foi colocado ali na área do berçário. Até a gente ir embora. E provavelmente eles colocaram aquele segurança ali em definitivo. Agora a gente vai pra uma parte da história que eu posso me lembrar. Mesmo assim, nossa, tá bem vagarosamente. É uma coisa bem longe, mas eu consigo me lembrar alguma coisa. Era uma primavera, eu tava ali com meus 6 anos de idade. Eu e minha mãe fomos num parquinho pra andar, passear, eu brincar um pouquinho. Até porque o tempo tava ótimo. Eu brinquei no parquinho, fiquei lá com as outras crianças, me diverti. E depois disso a gente foi caminhando de volta pra casa. Quando a gente tava mais ou menos ali na metade do caminho entre o parquinho e a nossa casa. Gente, simplesmente, dois carros policiais pararam bruscamente do nosso lado. Do primeiro carro saíram dois policiais. Do segundo carro saiu um policial. Eles apontando a arma pra minha mãe. Mandaram ela deitar no chão. E falando com grosseria, a minha mãe deitou no chão sem entender nada. E eu, que era uma criança, tava entendendo menos ainda. O meu impulso foi deitar em cima da minha mãe ali que tava no chão. E pedir pros policiais não machucarem ela. A minha mãe foi algemada e colocaram ela na traseira do carro de polícia. E nisso, os policiais começaram a me fazer perguntas. E ficaram me confirmando se aquela era minha mãe. E eu já tinha falado mais de 20 vezes. Ela é minha mãe. É minha mãe. Ela é minha mãe e acabou. Só que eles não sossegaram até terem certeza. Depois que chegaram mais policiais. Teve todo aquele trame de toda aquela coisa. Conversaram mais comigo. Conversaram com a minha mãe. Aí a gente ficou sabendo o que tinha acontecido. Uma mulher frenética tinha ligado pra polícia. Falado que uma mulher com a descrição exata da minha mãe. Com as roupas que a minha mãe estava usando. Exatamente a roupa dela. Tinha sequestrado a sua filha. Que era uma criança. Com as exatas características que eu estava naquele dia. Meu cabelo, minha roupa, o jeito que eu tava. Tudo. A ligação pra polícia foi feita de um telefone público. Do lado de fora de uma loja de conveniência. E ficava, tipo, pertinho da nossa casa. Coisa de um quarteirão da nossa casa. A polícia, então, presumiu que aquela mulher tinha se confundido. Ela desligou. Sem se identificar. Ela não deu nenhuma informação sobre ela. E que no calor do momento, ela ligou pra polícia. E ela chegou até a acionar o alerta Amber. Quando, finalmente, a polícia se convenceu de que minha mãe era minha mãe. Eles pediram desculpas pra gente. E deixaram a gente em casa. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe começou a conversar com meus avós. E eu percebi que tava um clima estranho. Eles estavam discutindo, mas não era uma discussão acalorada. Não era uma coisa, tipo, briga. Não. Eles estavam todos meio angustiados. Especificamente no dia do falso sequestro. Eu ouvi, assim, alguns diálogos de... Foi ela. Você sabe que foi ela. Não, não se engana. Claro que foi ela. Eu não entendia muito bem o que tava acontecendo ali. Mas os meus familiares me certificaram de que tava tudo bem. Que tudo tava tranquilo. Um ano depois, eu tava na minha segunda série. Tava na escolinha. Quando, de repente, alguém da secretaria apareceu na minha sala de aula. Pediu licença pra professora e me chamou. Quando eu saí da sala de aula, eu fui escoltada. Sim, escoltada para a secretaria. Dois funcionários na frente, dois funcionários atrás. Me levaram até a secretaria. Cheguei lá, fiquei sentadinha numa sala esperando. Eu lembro de ter ficado sentada ali, coisa de meia hora. Sem saber o que tava acontecendo. A mulher que me buscou na sala de aula, ficou ali comigo. Mas ela não me falava o que tava acontecendo. Ela não me deu nenhuma explicação. A porta da sala que eu tava ali aguardando, era uma vidraça. Quase que ocupava a porta toda, assim. Era muito vidro. Então eu consegui ver quando dois policiais entraram ali na escola. E começaram a conversar com outros dois funcionários da secretaria. Depois de um tempinho, a minha mãe chegou. Passou mais um tempinho. Meus avós chegaram e, gente, eles estavam desesperados. Eles simplesmente passaram na frente de todo mundo. Me abraçaram, começaram a me beijar. E estavam perguntando, você tá bem? Você tá bem? Tá tudo bem com você? Daí entrou na sala minha mãe, meus avós, os dois policiais. Mais três funcionários da secretaria. Eles entraram na sala e começaram a me perguntar se eu fui abordada por alguém nos dias que se passaram. E não, eu não tinha sido abordada por ninguém e eu falei ali, não, não fui. Não encontrei ninguém. Ninguém falou comigo de estranho. Eles falaram comigo ali e me orientaram que se alguém estranho aparecesse na minha frente e tentasse falar comigo, que era pra eu começar a gritar, socorro, socorro, gritar, sair correndo pra algum lugar e pedir ajuda. Eu soube alguns anos depois do que tinha acontecido. O que aconteceu naquele momento? Uma mulher desesperada entrou na escola se identificando como minha tia e disse que precisava urgentemente me buscar porque tava tendo ali uma emergência familiar, alguma coisa muito séria, e que ela precisava me levar naquele momento e que meus avós não iam conseguir me buscar. Mas assim, gente, escola não é bagunça, né? Então, devido a todo o protocolo que tem ali na escola, o pessoal da secretaria não me liberou. Quando uma das funcionárias falou pra mulher, pô, beleza, então eu vou ligar pra família, eu vou ligar pra mãe, perguntar se tá tudo certo, aí eu vou ter a permissão pra te liberar. Mas na verdade, ela já tava até querendo ligar pra polícia. Mas aí a mulher respondeu o seguinte, Essa menina linda só tem a mim, ela só tem a mim e você tá tentando manter ela longe de mim. Eu não sei o que aquela linda criança fez com você pra merecer um tratamento tão horrível. Tudo que ela quer sou eu e você tá mantendo ela longe de mim. Ela é uma menina tão linda, tão perfeita e você quer machucar ela. Você devia se envergonhar disso. Depois disso, ela saiu correndo, desesperada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Perdi minha permissão de ir voltar pra escola sozinha. E sempre me perguntavam se alguém tinha me abordado. E sinceramente, ninguém vinha falar comigo. Não teve nenhum momento que um estranho veio e falou comigo. Então eu sempre negava. Eu falava assim, não, ninguém chegou e falou comigo. Coisa de um ano depois disso, a gente começou a receber ligações. Eram aquelas típicas ligações mega assustadoras. Que é uma pessoa do outro lado da linha, não falando nada e tendo uma respiração funda. Às vezes a ligação durava mais tempo. Outras vezes só ligava e desligava. Teve dia que a gente recebeu cerca de, sei lá, 30 ligações no mesmo dia. Até que chegou um momento, meu avô decidiu que a gente devia trocar de número. Mas não adiantou de muita coisa não. Duas semanas depois, mesmo depois de ter trocado o número, a gente voltou a receber essas ligações. No dia seguinte do meu aniversário de 13 anos, A minha mãe e meus avós me chamaram num cantinho pra gente conversar. E eles disseram que tinham que me contar uma coisa. Eles me diziam que desde o meu primeiro aniversário, eu sempre recebia um cartão de aniversário, uma cartinha ali, sem remetente. Mas que com o passar dos anos, essas cartas começaram a ficar mais bizarras. Nessa altura, a minha família decidiu que eu já tava madura o suficiente pra saber da existência dessas cartas e pra ler o conteúdo delas. Essas cartas foram entregues à polícia, mas antes disso, eu copiei elas pra eu poder ter ali alguma coisa desse caso. E eu separei alguns trechos pra vocês. Eu não vou trazer nenhuma na íntegra, tá? Mas eu vou dar uma pincelada pra vocês terem uma ideia. A primeira carta, que foi a carta do meu aniversário de um ano, obviamente, meu primeiro aniversário, era um cartão de aniversário genérico, uma coisa bem sucinta. E tava escrito lá assim, Pra menina mais perfeita do mundo, com amor, sua verdadeira mãe. Quando eu completei meus seis anos, as cartas começaram a ficar, digamos, mais diretas. Minha linda e perfeita menina, eu sinto sua falta e te amo muito. Eu estou com tanta, tanta, tanta raiva deles estarem mantendo você longe de mim. Ai, eu te amo mais do que minha própria vida. Eu abri a carta que eu tinha recebido no dia anterior do meu aniversário de 13 anos. Continuava sendo ali uns cartões genéricos, mas o que tava escrito começou a ficar verdadeiramente assustador e ameaçador. Tem um aniversário maravilhoso, minha linda, perfeita, incrível menina. Eles vão se arrepender de nos manter separados. Eu sei que você quer ficar comigo, e eu sei que eu preciso estar com você. A gente deveria estar juntas. Eu sou sua verdadeira mãe. Eu te amo. Eu te amo muito mais do que essas pessoas falsas que você convive agora. Eles vão se arrepender de ter roubado você de mim. Essa carta também foi levada pra polícia, mas assim, não tinha muito o que fazer. Daí quando eu fiz 15 anos, as coisas começaram a ficar exponencialmente mais assustadoras. A polícia e o serviço de emergência foi chamado pra uma emergência que tinha acontecido ali num bairro mais humilde da cidade que eu morava, porque um senhor tinha tido um ataque cardíaco. Depois que eles socorreram ali o senhor, eles já fizeram tudo o que eles tinham que fazer ali, tudo certinho. Um dos moradores daquele prédio chegou na polícia e falou assim, Olha, tem como vocês darem uma olhada no apartamento X, porque tem um tempinho que tá um cheiro ruim naquele apartamento, que tá complicado e ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém tava fazendo nada pra resolver esse mau cheiro. O proprietário tava meio que cagando e andando. E o policial resolveu ir lá investigar, ver o que tava acontecendo. Ele foi até o andar, foi até ali, andou no corredor e resolveu bater na porta. A pessoa que pediu ajuda ali pro policial pra dar uma olhada, disse que o cheiro tava há bastante tempo e que nunca viu ninguém entrando ou saindo daquele apartamento. Então não dava pra saber se era homem, se era mulher, se morava ali, se era uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais velha. Eles também não tinham ideia se a pessoa tinha animais de estimação, se tinha acontecido alguma coisa nesse sentido. E o policial considerou que um cheiro forte é um indicativo de que tem alguma coisa acontecendo mesmo. E como o cheiro tava chegando do lado de fora do apartamento, o policial resolveu arrombar e entrar à força ali. Eu lembro que esse policial contou pra nossa família que ele botava a mão no fogo que ia encontrar um defunto dentro daquele apartamento. Mas ele não encontrou. Na verdade, quando ele entrou, ele encontrou uma casa completamente bagunçada. Muita coisa acumulada. Comida estragada. Ele disse que o cheiro provavelmente tava vindo dos vários copos de leite estragados que estavam ali em cima da pia. Tinha pedaço de fruta, tinha prato de ovo meio comido, comidas largadas pela metade, tudo espalhado. Além de um monte de saco de lixo meio aberto, meio bagunçado na casa. Mas essa não era a coisa mais notável no apartamento. O que mais se destacavam eram as fotos. Centenas e centenas e centenas de fotos espalhadas por todo o apartamento. Elas estavam pregadas, coladas e até grampeadas na parede. Eu vi as fotos que foram tiradas ali pela investigação e realmente deve ter sido uma coisa muito interessante de ser vista pessoalmente. Eram fotos de tudo quanto é tipo. Tinha filme normal, tinha foto de polaroide. E elas estavam espalhadas por todo o apartamento. Gente, mas vocês não estão entendendo. Em todo cômodo tinha foto. Tinha foto dos dois lados do armário, assim, da porta do armário. Porta que dividia os cômodos. Dos dois lados tinham fotos. Todas as prateleiras, até no teto, tinha foto. E além das fotos, quando olhava a prateleira, tinham os cadernos. Os cadernos estavam escritos de capa a capa. Não tinha uma folha sem preencher. E o que estava escrito nesse caderno? Divagações como o autor, né, do que estava escrito ali, iria encontrar sua linda menina. E como seria o encontro delas duas. Como seria maravilhoso esse momento. Até coisas mais ameaçadoras. Todos que nos mantêm separados morrerão. Ninguém será poupado. Mostraremos a todos eles. A todos aqueles que não entendem. E faremos com que eles se machuquem do jeito que nos machucaram. Os investigadores começaram a remontar todas as fotos. Pra ver se encontrava alguma coisa. E reescreviam, liam e reliam os cadernos. E nessa muvuca toda, eles chegaram a 1989. Mais especificamente, 8 de junho de 1989. Meu aniversário. Conversaram com o dono do apartamento. E ele diz que não conhecia o inquilino. Que esse inquilino morava ali naquele apartamento. Desde quando ele comprou aquele apartamento. Então, como ele recebia os aluguéis, tudo certinho, direitinho. Ele achou que não precisava incomodá-los. Até tinham documentos sobre a pessoa que tava morando ali e tal, o inquilino. Só que teve uma enchente ali naquele lugar. E todos os documentos de pessoas que moravam ali, que estavam alugando apartamento. Ficavam depositados de qualquer forma, de qualquer jeito. Sem o menor cuidado no porão do prédio. E como o dono recebia o aluguel todo mês certinho. Tudo fielmente. Ele nunca se preocupou em pegar uma segunda via. Correr atrás. Pra ver se alguém tinha. Enquanto eles estavam tentando desvendar quem era o inquilino. Eles também estavam procurando saber quem era o assunto. De todas aquelas fotos. De todas aquelas cartas. De todas aquelas coisas que estavam escritas. E determinaram que o assunto era o mesmo. Desde sempre. A pessoa que morava naquele apartamento tava tirando fotos sequenciais minhas. Desde o dia em que eu saí do hospital. Todas as fotos tiradas de longe. Eram fotos minhas brincando com a minha mãe e com meus avós. Fotos minhas na escola. Fotos do meu anuário. Inclusive foi dessa forma que a polícia me encontrou. Porque eles foram atrás ali das escolas e tal. E chegaram a mim. Tinham fotos minhas dormindo. Que foram tiradas da janela do meu quarto. Resumindo. Eram fotos diversas. Tiradas de mim. Em qualquer e todo momento da minha vida. A gente foi notificado. E com isso a minha mãe acabou contando pra polícia. Tudo que aconteceu. Tudo que eu contei pra vocês. Todos os incidentes. Tudo que essa mulher apareceu. Ela contou pra polícia. A partir daí. Eles começaram a investigar. Mas assim. Tava muito longe ainda de descobrir quem era essa mulher. Depois que descobriram esse apartamento. Os anos foram passando. E só quando eu completei 19 anos. Foi que outra coisa aconteceu. Eu tava na casa do meu namorado. E a gente decidiu sair pra comer alguma coisa. O carro dele. Obviamente tava na garagem. E quando a gente chegou perto. A gente percebeu que os quatro pneus estavam furados. Do lado do passageiro do carro. Tinha uma mensagem gravada. Com o mais profundo arranhão de carro. Que eu já vi em toda minha vida. A frase dizia. Fique longe do meu bebê. Ela é minha. Sai de perto dela seu vagabundo. A gente chamou a polícia. Mas não tinha muito que eles pudessem fazer. Eu e meu namorado. A gente tava começando o relacionamento. A gente não tava nem muito envolvido ainda. A gente tava se conhecendo. E claro que esse incidente acabou assustando ele. E pela segurança de ambos. A gente decidiu terminar. Pouco depois. Depois de a gente ter decidido terminar. Eu recebi uma carta pelo correio. Obrigada por se livrar daquele garoto desagradável. Você sabe que eu sou a única pessoa que você precisa na sua vida né. E que eu sou a sua real mãe. Agora tudo que você precisa fazer é se livrar da sua mãe falsa né. E da sua avó falsa. E do seu avô falso. Eu sou sua família real. Sua verdadeira mãe. E você é minha verdadeira garotinha. Nada jamais vai me dar isso. Eu mal posso esperar até ter você pra mim. Essa carta também foi levada pra polícia. Mas como vocês podem imaginar. Nada acontece feijoada. No ano seguinte. No meio de uma noite. O nosso alarme. Da segurança que a gente tem. Que a gente instalou ali. O alarme disparou. E quando o alarme dispara. Já chama a polícia. E logo depois a polícia apareceu. Na porta dos fundos. Tinha ali uma evidência. De que alguém tava tentando mexer na fechadura. Arrombar a fechadura. E os passos levavam ao quintal do meu vizinho. Chegando lá. Foi encontrada uma faca de açougueiro. Foi quando a gente viu. Na lateral da nossa casa. Tava escrito. Falsos. Com uma tinta vermelha. Depois disso a gente ficou com muito medo. E a gente decidiu se mudar. Nada mais aconteceu. Até eu completar 21 anos. Uma menina de 6 anos de idade. Foi sequestrada no dia 8 de junho de 2010. Por volta das 11 horas. A polícia foi chamada. Num local em que tinha o corpo de uma mulher. E uma criança. Que tinha idade por volta de 6 anos de idade. E essa criança foi confirmada. Como a criança que tinha desaparecido. O local em que os corpos foram encontrados. Era no quintal da casa. Em que a gente tinha morado. E que a gente tinha se mudado. Tinha sei lá. 6 meses. E quem chamou a polícia. Foi o marido do casal. Que se mudou pra lá. Depois da gente. Junto com os corpos. Foram encontradas várias fotos. Que faziam uma cronologia minha. Desde que eu nasci. Até os dias de hoje. E uma carta. A polícia concluiu. Que essa mulher estrangulou a criança. E depois tirou a própria vida. Sangrando no quintal. Em que eu brinquei. Por toda a minha vida. A carta que estava junto com os corpos. Dizia o seguinte. Essa garotinha feia. Nem se compara com a minha linda bebezinha. Mas ela estava perto o suficiente. Eles não me deixaram ter minha filha. E me fizeram machucar essa criança. Quando eles se mudaram. Tiraram de mim o meu bebê. Pra sempre. Eu procurei. Mas eu não consegui encontrar eles. Esses falsos. Eles são os falsos. Que roubaram a garota mais linda e preciosa. Que esse mundo já teve. Eu espero que eles estejam felizes. E que bom que mataram essa garotinha feia. Desisto. O mundo é um lugar terrível. Mantendo uma mãe longe da sua filha. E ninguém nunca tentou me ajudar a recuperar ela. Vão vocês todos pro inferno. A garota que ela matou tinha cabelos castanhos e cacheados. Igual os meus. E a polícia acredita que ela cortou o cabelo da criança. Pra que ela ficasse parecida comigo. Quando eu tinha 6 anos de idade. A polícia também acredita que essa roupa que a criança estava vestida quando faleceu. Ela tinha roubado da minha casa anos e anos antes. Começaram a investigar a mulher. E não encontraram nada muito sólido. Emprego muito sólido. Até que no final chegaram à conclusão. De que ela era uma mulher que era viciada em drogas. E trabalhava como GP. Tanto minha mãe. Quanto os meus avós. E alguns funcionários da escola. Daquela época em que a mulher tentou me sequestrar. Viram a foto da mulher que tinha falecido. E eles falaram que tinha grande chance de ser a mesma mulher que tem me stalkeado todos esses anos. Ela estava um pouco diferente. Mas assim. Podia ser o vice em drogas. Toda essa questão que acabou deteriorando ela com o tempo. Com isso a gente pensou que tudo tinha chegado ao fim. E graças a Deus que tinha chegado ao fim. Mesmo que o fim tenha sido tão trágico. Eu tenho 28 anos agora. Minhas mães, meus avós vivem uma vida feliz assim como eu. Hoje eu estou casada. Tenho uma carreira incrível. De vez em quando toda essa história passava pela minha cabeça. Sim. Mas eu tentava não pensar muito sobre isso. Até eu receber uma carta pelo correio semana passada. Tentei aceitar que o mundo nunca deixaria a gente ficar juntas. Que queriam que você ficasse com essa família falsa. E agora com esse vagabundo aí. Mas eu sei que isso não é verdade, querida. Você é minha linda, perfeita menina. E eu conheço você melhor do que qualquer um. E eu sei que você precisa estar comigo. Eu vejo você todos os dias vivendo essa sua vida falsa. E eu sei que essa vida não é a que você realmente queria ter. E eu sei que durante toda a sua vida. Lhe disseram que essas pessoas falsas são sua família. E que elas que você deveria amar. Mas elas estão todas erradas. Eu sou quem você precisa amar. Você é minha menina. Nós estaremos juntas. Não importa quando. Eu prometo. Eu prometo que eu nunca vou deixar você ir. Eu te amo. Levei essa carta para a polícia. Mas como sempre. Tem um limite. No que eles podem fazer. Desde que eu descobri o que estava acontecendo. Que eu era um objeto de desejo dessa mulher. Eu me pergunto por que que essa mulher me escolheu. Por que que eu me tornei o desejo dela. O que eu sei é que eu tenho que proteger a minha mãe. Os meus avós. E o meu marido. Eu tenho sido perseguida por essa mulher. Desde os primeiros momentos em que eu cheguei nesse mundo. E eu acho que eu nunca vou saber o porquê. E aí E aí E aí E aí Obrigado.